O RACE A empresa deu uma limpada boa E aqui a gente tem a lista de popularidade das classes A porcentagem de escolha de cada um dos jogadores E a gente vai dar uma analisada nisso aqui A sócias 16.66% Um sexto dos jogadores jogando de sócias Não tem motivo para acreditar que isso não é verdade Porque sócias é simplesmente top 1 de dano no jogo hoje Ela tem mobilidade, ela tem dois engravings, dois specs aí Muito, muito populares e gostosos de jogar E ela escala bem no endgame Não é à toa que a empresa decidiu dar uma mudadinha nas sócias aí O próximo patch dá uma freadinha no ímpeto Principalmente do Igniter, né? Deathblade 10% também não é surpreendente Uma das classes mais móveis e mais queridas A número 1 do PVP, eu diria aí, né? Por conta do super armor, por conta da mobilidade Não é uma classe tão resistente Mas, sobretudo, o engraving de Surge Ele é bem absurdo se ele for bem utilizado Não é à toa que foi nerfado também no patch que está vindo aí Berserker recebeu algumas modificações no Mayhem, né? Ele costumava ser, inclusive, a segunda classe mais popular Esses dados aqui são uma média dos servidores americanos E do servidor sul-americano, tá? Então ele está perdendo agora para Deathblade Ou a maioria dos jogadores do Berserker pode ser também Rerrolado para Glavier, né? Que é a nossa Lance Master O Berserker está recebendo um nerf no Mayhem Mas não é nada alarmante Já vi muita gente querendo trocar para Berserker Technique As pessoas que são apaixonadas por DPS Mas a questão é que o Mayhem é muito mais resistente E para mim o nerf que o Mayhem está recebendo Faz todo o sentido do mundo Porque nesse jogo, quanto mais resistente a classe Não faz sentido que ela dê mais dano Geralmente, quanto mais resistente Menos dano ou menos veloz ela é Tem algum recurso a menos Então foi um equilíbrio Mayhem eu acho que ainda é super viável Lance Master é a nossa classe que entrou por último aí É uma classe super divertida para jogar E mecanicamente desafiadora E não é tão complexa quanto, por exemplo Gunslinger e Derai Que tem três instâncias Você trabalha só com duas instâncias Tem alguns aspectos, inclusive, que são bem interessantes É a única classe do jogo Tirando a Gun Lancer que tem um contra-ataque E ela mistura bem Tanto a velocidade de ataque Mobilidade e ataques de perto e de longe Uma classe muito amada no coreano Que foi aceitada bem estar em quarto lugar Paladino, sensacional suporte A gente vai falar mais de Paladino Quando a gente chegar no Bardo Gunslinger não tem nada a dizer É a classe que quando buildada full no coreano Está em terceiro lugar em dano Em primeiro vem a Sorcerer Igniter Em segundo vem o Berserker com o Mayhem hoje E depois a Gunslinger tendo o terceiro maior DPS Com tudo no máximo Mas isso aí que falando tudo no máximo É quase hipotético pra gente Porque são milhares e milhares de gold E lá no level 1615, 1620 Shadowhunter extremamente carismática A classe Útil, né? E tem essa dinâmica de demonic suppression Essa coisa de você virar capeta Ir pra cima dos adversários No PVP muito forte, inclusive Está fazendo aí o nosso sétimo lugar E com muito jus, né? O Gunlancer vem na oitava posição O que é questionável, né? Interessante, até mais questionável Os coreanos usam muito o Gunlancer É uma classe extremamente forte pro PVE E a gente não tem muita... A gente não tem muito apego por esses personagens Talvez o dash de bundinha Eu questiono isso todo momento que eu tenho Que eu posso Porque se você tem que virar e dar o dash pra trás Pra ele ir pra frente Os players fazem isso Querem que a classe vá pra frente Por que você vai colocar um dash pra trás? O dash é tão importante nesse jogo Todas as classes usam Somente o Gunlancer tem um dash pra trás O que torna essa classe Por um aspecto básico e bobo Duvidosa e... Né? A galera fica olhando torto Eu fico olhando torto Não sei quanto a vocês coloquem nos comentários Bardo bem abaixo, né? Aqui em nona posição E aí a gente tem uma comparação entre Bardo e Paladino O Paladino na nossa região Ele é muito mais popular Enquanto no coreano o Bardo é muito mais popular Não é novidade E vocês estão começando a perceber agora Que pra chegar com um personagem realmente no endgame do Tier 3 1400 e blá E vai, lá vai, pancada Você acaba tendo que gastar dinheiro Ou muito tempo, né? Durante muito tempo o Bardo Foi a única classe de suporte E portanto no coreano Ele ocupa 16% da escolha da galera E quando veio o Paladino A maioria dos Bardos não quis rerolar Já tinha um Bardo forte Ficaram com as Bardas, tá? A diferença entre Paladino e Bardo é a seguinte O Paladino faz tudo o que a Bardo faz E faz mais fácil Mecanicamente mais tranquilo O alcance dos escudos É mais... É mais abrangente Você não precisa colar É uma classe até mais rápida, né? As animações da Bardo São longas E a Bardo não dá dano Né? Então tem essas críticas aí Em compensação O Paladino Ele cura 11 ticks Durante os 17 segundos Da sua role aura Ele cura 11 vezes 2% Que é a sua cura 2% do próprio HP do Paladino Quanto mais life o Paladino tem Mais ele cura Mas aqui 22% Da vida do Paladino E o Bardo com Desperate Salvation Ele cura 24% Do próprio HP Mais o tique da cura Que pegar, né? Todo mundo que for curado Quando acaba a duração Da cura Recebe esses 24% Do HP do Bardo De bônus, né? E aí O grande pulo do gato É que o Bardo Ele recupera O Z dele Muito mais rápido Que o Paladino No tempo aqui De uma blessed aura Ele consegue Fazer 2 Zs 2 Desperate Salvation Então o Bardo cura mais Sem dúvida nenhuma Do que o Paladino Mas o Paladino Mecanicamente É muito mais fácil De jogar Dá mais dano E acaba conferindo Os mesmos benefícios Em termos de buff Striker é uma classe Que demora A escalar Né? Você precisa caprichar muito Precisa ter muito equipamento Endgame E os engraves Todos polidos No máximo Pra você conseguir O potencial máximo Do Striker Que é basicamente Um Wardenser Sem buffs Tem engraves Diferentes A classe funciona De uma maneira diferente A forma com a qual Você lida Com as skills E com os recursos E ela tem sido vista Como a gente não tá No final do jogo Tá aí numa transição Do Tier 3 Pra Legionários Ela tem sido vista Como uma classe Duvidosa Quem joga do Striker Sabe que de repente A galera evita levar Striker nas parties Porque acha que é uma classe Inútil Em termos de sinergia Por exemplo Não agrega muito O Wardenser Me surpreende Que esteja aqui Na 11ª posição É uma classe fantástica Em termos de dano Em termos de suporte Buffs Debuffs O alcance da Wardenser É fantástico É uma classe Que não é difícil de jogar É uma classe Que tem engravings poderosos Mobilidade No PVP Ela brilha Apesar de não ter Super Armor Então A nossa região Não Se adaptou E não gostou Não abraçou A Wardenser Deixo aqui a minha Interrogação também Deveria estar um pouco Mais alto O Artilheiro É uma classe equilibrada Faz de tudo Mas não faz nada Excepcionalmente bem Tem algumas skills Muito boas De Stagger Ela apenas é Equilibrada Apenas é mediana Em tudo É resistente Não tem muita mobilidade Tem algum alcance O dano é bom O Stagger é bom Fica ali muito No meio termo Mas 3.4 Hum É um pouquinho abaixo E aí vem A zona da vergonha Aqui Eu vou tirar um pouquinho O Scrapper Desse bolo Porque foi bufada No coreano Ela está simplesmente Dizimando Ela está simplesmente Dechavando na porrada Todo mundo 24% De aumento No dano Geral Ela teve Menos awakening E dano básico O Scrapper Simplesmente está Monstruosa Em termos de dano O Sharpshooter É uma classe Bastante egoísta É uma classe Que poderia ser Lida De diversas outras Formas pela empresa Na minha opinião Pelo conjunto Pelo kit dele Deveria estar ali Entre as Top 5 classes Em termos de dano Pelo menos Não sei se dano Se converte Em popularidade Mas tem muita gente Que gosta de jogar De arqueiro E não joga Com o Sharpshooter Porque ela é Meio meme Nem em termos De alcance Que seria Um trunfo De uma classe range De uma classe de arco Ela não se destaca Tanto A Sorceress Por exemplo Ela alcança Com todas as magias O outro lado Nela de debuff Para fazer as suas skills Realmente causarem dano Eu queria que o Sharpshooter Tivesse um pouco mais De dano base Para primeiro Viabilizar um pouco Mais de build Você poder ali Variar um pouco Das habilidades Usar um loyal companion Mais tranquilamente Se você Precisar Mas o Deathstrike Esse debuff De 40% Durante 8 segundos Que o Sharpshooter Recebe Ele deixa muito claro Que o dano base Da classe Não é tão legal Falta um pouquinho De área Falta um pouquinho Por ter pouca Sobrevivência E ter mobilidade Tem muita característica De assassino Mas o dano Simplesmente não compensa Soulfish é outra classe Que precisa De estar extremamente Tornada Para escalar E ter um dano bom E ser viável No late game Ela é uma mistura De DPS com suporte Tem bastante característica De suporte Bastante habilidade Ali que aumenta O dano da party Aumenta o próprio dano Dá escudo Dá regeneração de mana Isso e aquilo Então é lógico Que ela não vai ser Tão danuda Como um DPS puro Porém Tem outras coisas Na classe Que são bem chatas Os engravings Eu acho que são pobres São engravings Chatos de usar E a recuperação De energia dela Uma vez que você Utiliza o recurso E você exaure a energia Ela toma ali Aqueles 4 segundos De silence Até ter que Encher a barra de novo Porque você gastou Energia demais Isso não se justifica De forma nenhuma E o Derai A menos popular De todas E são classes Que podem ter remake Eu torço Por um buff No sharpshooter Algumas mudanças E um buff No sharpshooter Sem dúvida Quando veio o patch Até fiquei surpreso Que pouca coisa Foi mudada E um remake Completo Da classe De soulfish Da classe De derai Esse remake Da soulfish Teve Uma ameaça No último patch Eles iam mudar A classe Para caramba E o derai Ele simplesmente Não se justifica Sendo uma das classes Mais frágeis Do jogo E uma classe Que tem que jogar De shotgun Na bunda Do boss Isso aqui Poderia ser resolvido Se a smilegate Simplesmente Desse um buff De sobrevivência No derai Se o derai Fosse um gunslinger Mais tanque E que se propusesse A jogar perto Do boss Sem problema nenhum Agora tem uma classe Tão frágil Quanto a gunslinger Que é Tirando a barda A mais frágil Do jogo E Especializar ele Em jogar de perto Bosses aqui Como Argos Bosses como Tantos outros Velganos Bosses que tem facilidade Em te matar A gente está vendo Legionários vindo aí Esquece Isso aqui É pensado De uma forma ruim É a mesma coisa Que criar um sniper E fazer ele jogar Corpo a corpo Não faz sentido Espero que vocês Tenham gostado Qualquer observação Deixa nos comentários Na descrição Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra jogue como um ogro A partir das 4 da tarde Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente Deixe O Nummer Por que o nosso Obrigado.